Abertura Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Glogue Hoje quero te falar sobre um assunto, ou melhor, sobre um jogo chamado It Takes Two Eu normalmente não faço Glogues a falar sobre jogos que estou a testar e que já comecei a jogar Mas este é especial, por vários sentidos É especial porque é um jogo que já há muito tempo não me divertia É um jogo cooperativo, é um jogo inédito A forma como o jogo nos obriga a ter alguém para jogar É algo totalmente diferente Eu não quero já começar a falar sobre o jogo Mas queria dar os parabéns à Hazelight, ao Estúdio Indie Costuma-se dizer que o segundo disco no campo da música é sempre o mais difícil É o disco que vem confirmar quando um primeiro álbum, aquele álbum de estreia, é muito bom E depois não sabemos se o segundo se vai repetir Estão percebendo, não sei se vão repetir outra vez a mesma qualidade Na música são avaliados E depois o terceiro é a confirmação e a explosão mundial Na música costuma ser assim que as bandas Nos videojogos podemos obviamente comparar Não é o segundo jogo do seu mentor, o Joseph Fers Que pode-se dizer já, neste momento É uma das mentes mais criativas desta indústria Neste momento E a forma dele estar também na indústria é uma das coisas que eu quero elogiar Toda a gente se lembra do famoso fuck the Oscars Que deixou o pessoal todo Uau, é mesmo isso, essa atitude gaming É essa atitude de defender a indústria E não papar grupos, que é o que ele parece não papar Mantém-se independente na sua firma Não quer dizer que é Microsoft Ou outros, o tubarão gigante Com o sucesso deste E-Takes-Two Não possa comprar ASLite Ninguém está obviamente livre disso Mas para já ele está a ser distribuído pela Electronic Arts Na sua label Originals E neste momento eles costumam Estão independentes a fazer o seu trabalho Eu espero que continuem assim Que a indústria está cada vez mais a precisar de estúdios Independentes a partir a loja toda E acreditem, este E-Takes-Two Eu já avancei um bom bocado E pela minha experiência Para dizer que é um jogão Obviamente que não sou eu que digo A imprensa está a dizer Toda a gente que jogou está maluca com o jogo E tem a sua razão de ser É daqueles comebacks old school Jogos em que é tudo sobre a jogabilidade As ideias colocadas na jogabilidade E depois o jogo ao mesmo tempo E é quase um bónus É super bonito As animações do estilo bonecos Não digo stop motion Mas andar ali próximo Daqueles bonecos de plasticina De barro Digamos assim De tecidos Lembrando um bocadinho O LittleBigPlanet Vá lá Se quisermos comparar Mas estou-vos a fazer este vlog E a dizer-vos que Não sei quando é que vou fazer a análise Porque este jogo Obriga mesmo a ter um companheiro E eu estou dependente Obviamente do Sírio Que fez uma live comigo Ontem E foi brutal Tivemos alguns problemas pelo meio Problemas de conexão Dos servidores Que ele teve dificuldade Em sacar o jogo Coisas que acontecem Normais No primeiro dia De jogos Que estão dependentes Obviamente do online Mas Electronic Arts Neste caso A Hazelight Tão-te parabéns Porque tal como Ao jogo anterior E já agora Quando eu digo Este é o segundo jogo Que é a confirmação O primeiro foi o Way Out Que nós fizemos também Live num tirinho Numa única live Que era excelente Foi excelente Mas Para o Joseph Fers Este é a tal Explosão mundial Porque é o terceiro jogo Que ele faz Se bem que O Brothers A Tale of Two Suns Foi feito Na Starbreeze Portanto ele ainda não tinha Aberto este seu novo estúdio A Hazelight Portanto para a Hazelight É o segundo jogo Para ele é o terceiro A dirigir o jogo Para que fique aqui claro Enfim E ele merece Merece Porque ele Ele até pode ter Aquela atitude Um bocado de basófias E é isso Faz falta nesta indústria É pessoas que Digam basófias Mas depois provem E há poucas pessoas A fazer isso Há muita basófia E depois vamos ver o resultado É uma treta Há muitos que estão caladinhos E fazem coisas excelentes E este anda ali no meio termo É um basófias E depois Já pela segunda vez Ele Entregou Pelo que eu tenho visto Não quer estar a fazer isto É uma review É um globo Só para Eu deitar cá para fora Aquilo que fica Assim tido Sabe o que é vocês fazerem Uma live De um jogo espetacular Três horas E depois de seguir Irem para a cama O jogo vai estar ali E esteve ali Até que eu conseguisse Adormecer Ficou-me aqui a bater Eu estou cheio de vontade Obviamente De voltar ao jogo Como eu disse Não sei quando Talvez hoje Amanhã Não interessa Interessa é que a gente Se divertiu E as pessoas se vão divertir Estava eu a dizer então Que foram muito generosos Porque Obrigando O jogo é inútil Se não tiverem ninguém para jogar O jogo nem sequer arranca Obriga-vos localmente A chamarem uma pessoa Um segundo comando Ou um com o teclado No caso do PC Ou dois comandos nas consolas E se não ativarem dois jogadores O jogo não funciona É um jogo cooperativo Na sua essência É um jogo em que É um casal Nem sequer vos vou falar agora Da história É um casal Que tem que superar Vários obstáculos Enquanto um tem uma habilidade Outro tem outra Que combinados Superam então Os objetivos Se vocês virem a live Podem ver o VOD Por exemplo na Twitch Vejam o tempo Que a gente esteve a jogar Brutal Ou esperem pela review Eventualmente No próximo tempo Mas pronto Não queria deixar De deixar já aqui As primeiras impressões E então Mais uma vez Eu queria repetir isto E estou-me sempre a perder Que é E eu não tenho nenhum script À frente Por isso estou a dizer Tudo da minha cabeça Daí às vezes Para ouvir Isso Não é que eu tenho scripts Nos meus jogos Mas tenho sempre bullets E neste momento Só tenho o nome dos jogos Que é para não me tropeçar Para não me esquecer deles Um jogador Comprou o jogo Está automaticamente Habilitado A convidar outra pessoa Online Para testar o jogo Neste caso Eu convidei o Sírio Para vir jogar comigo Ele não tem o jogo Tem aquele que ele chama Friends Pass Ele saca o jogo Para o lado dele Ele não pode jogar E não pode convidar Ninguém para jogar Portanto ele não tem o jogo Mas tem Aquilo que é O dummy O jogo Ele tem o jogo Se o sistema Tratar que um de nós dois Tem o jogo O jogo é desbloqueado E jogam os dois A aventura até o fim Malta É super Fiz É um dois em um Vocês podem convidar Hoje um amigo Amanhã convidam outro Enfim Podem jogar os dois Desde que haja Um dos dois jogadores Tenha uma cópia Obviamente adquirida Eu tive algumas dificuldades Em jogar Eu estou a jogar no PC E Electronic Arts lançou agora Um novo client Que é o EA Desktop Uma coisa assim Por causa do Game Pass Quando nós Acedemos aos jogos Da Electronic Arts No Game Pass Ele obriga-nos A saltar Para esta nova app E eu O Sírio Estava neste caso Com o Origin Ele conseguia-me convidar O que é estranho Ele não tem o jogo Mas ele conseguiu-me convidar Por causa do layout Por cima Eu não consegui ver Esses menus Ou não tem Ou não sei ativar Enfim Se eu quiser jogar Jogar o primeiro nível Os dois gratuitamente Portanto é uma demo E se Vos convencer Obviamente Adquirir o jogo Podem comprar E continuar a jogar O jogo Portanto Isto Para mim é o exemplo De generosidade Honestidade Transparência Que é Experimentem o jogo Se gostarem Comprem Gostaram do jogo Comparam O jogo é obrigado A jogar a dois Não vais obrigar Um amigo Olha tens o jogo Tens o jogo Tens E andar à procura Que é o que costuma ser Nos jogos multijogador Neste caso é Eu comprei o jogo Adoro o jogo Eu vou convidar o amigo Para jogar E tenho a certeza Que os dois Se vão divertir Porque o jogo É hilariante É Há trolling pelo meio Há armadilhas Que se pode fazer Um ou outro E eu fartei-me De fazer isso Eu tenho esse hábito De brincar Pronto Meu Deus Não, não Não está a dar Não está a dar De tentar Vá lá Fazer o companheiro Tropezar Ou causar-lhe Alguma morte Acidental Enfim E isso é que torna Divertida a experiência E depois obviamente Quando é Para resolver puzzles Para se concentrar Em os dois A coordenação Enfim Gostei bastante Os puzzles Todos os níveis São puzzles Mesmo a ação E por exemplo Um boss Em que um disparava Uma espuma Digamos assim Um combustível Que ao mesmo tempo Ganhava peso Nas peças Quando quisermos Fazer um balanço E o outro Tinha um lança-rockets Que era feito De fósforos Que fazia então A combustão Desse 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 combustível Portanto Para eliminar o inimigo Um dispara E o outro dispara também E só que a coordenação Dos dois It takes two Lá está o nome do jogo Não podia ser Mais aplicado It takes two Para completar Então esta aventura Malta Já sabem que Pela forma como eu estou a jogar E a forma eufórica Como eu estou a jogar Já estou a aconselhar O jogo Obviamente Antes da review Não vão precisar Da review Obviamente Para decidirem Comprar este jogo Basta experimentarem A demo Vejam este vlog Este vlog É um Um sneak peek Da review Portanto eu quero fazer Obviamente uma review Com calma Com gameplay E mostrar-vos Obviamente Um bocado em off Mas isto foi de improviso É só para dar cá para fora Toda a experiência Já disse até no Twitter Nunca me diverti Tanto nos últimos tempos Como me diverti ontem a jogar Eu dei aqui Algumas gargalhadas Que obviamente Até a minha esposa Me veio aqui dizer Mano Estás a fazer Boito a barulho Tipo às duas da manhã E eu Pois São mesmo Hilariantes as situações Hilariantes as interações Um com o outro Enfim Obrigado por assistirem Este é só um desabafo Malta Vocês sabem que eu sou apaixonado Por esta indústria de videojogos E quando há um jogo E nós vivemos tantos jogos E jogamos tantos jogos Já não há Aquele jogo Que nos dá aquele clique Que nos bate E este é um caso Especial A forma como o jogo Se desenrola A forma como o jogo Nos entrega Enfim Obrigado Joseph Fers És um gênio Obviamente Este é um jogo Para mim Que a Rare Não está a fazer Isto é um jogo Que vai buscar Tudo aquilo que a Rare Nos deu antigamente Cada nível Ele criou Uma mecânica Para queira nível As mecânicas não se repetem Num nível estamos Numa jangada No outro nível Estamos a disparar coisas E quando passamos Para o nível Não é nível A aventura se prossegue É uma aventura Uma história Narrativa Vai prosseguindo Por capítulos E no capítulo anterior Tudo aquilo que utilizámos Fica para trás Portanto o jogo Está-nos a dar Sempre novas mecânicas Pelo menos até agora É o que eu tenho visto E ele prometeu isso mesmo Isto já não se faz Isto são valores de produção Muito elevados Quando se cria uma mecânica Repetes a teslação O máximo de vezes possível Para fazer render o peixe O jogo Pelo que eu tenho visto É bastante longo Pelo menos o dobro Do way out E nem sequer Nos está a obrigar a repetir Nós estamos em constante aprendizagem Tipo o que é que é para fazer agora Agora desbloqueámos agora Este objeto Tipo pregos E eu tenho um martelo Da minha mão Temos que combinar Obviamente os dois O que é que fazemos com isto Ou seja Estamos em constante aprendizagem E esse malta É um tipo design Old school Design dos tempos Como eu disse Da Rare Quando fazia aqueles Jogos espetaculares No tempo da NES Obviamente E mesmo nos seus tempos Do Spectrum Nos tempos do Ultimate Play the Game Em que eles eram Realmente geniais E ele Neste momento O Joseph Fers É para mim Um grande mestre Eu espero que ele tenha Cabeça Que a indústria Olhe para este exemplo Invista nele E estou muito A partir de agora Estou muito Curioso Para saber o que é que ele vai fazer No futuro Portanto Porque este It Takes Two Acaba de sair Mas já é passado Queremos olhar agora Para o futuro O que é que ele vai fazer Obrigado por assistirem malta Obrigado por estarem Até ao fim Se gostarem Não se esqueçam De deixar-se like Digam nos comentários O que é que acharam Deste jogo Se o conhecem Estão curiosos Se querem saber mais Sobre o jogo Já sabem Que passem na nossa live Na Twitch Portanto Subscrevam Façam following lá Porque é por lá Que vamos andar A mostrar o jogo Ou então Esperem mais um bocado Pela review Não sei quando Lá está Quando é que vai aparecer Aqui no canal Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um grande abraço E aí A CIDADE NO BRASIL